Fala pessoal, beleza? Pessoal, vim avisar vocês sobre o novo Limited de UGC gratuito que vocês vão ter a chance de ganhar hoje. Dessa vez, né pessoal, o item é essa moeda aqui. É um item de face, como vocês podem ver. Link do item tá na descrição. Pessoal, esse item vai ter, né galera, pelo criador disso, galera, teria mais de 300 cópias. Então, são poucas cópias, né galera. Mas como, né galera, é um item UGC gratuito, tem data pra sair, tô gravando pra vocês, tá bom? O item vai estar disponível, pessoal, às 17 horas horário de Brasília. Então, pessoal, inclusive, vou fazer live hoje, né galera, esperando os itens gratuitos, o Limited de hoje, tá bom pessoal? Então, se você quiser esperar junto aí com o pessoal, vai lá pra live, tá bom pessoal? A live vai começar mais ou menos aí, umas 12, 13 horas da tarde, tá bom pessoal? Tá bom? O link do item tá na descrição, pra você saber se o item virou Limited ou não, é só olhar no cantinho aqui. Se tiver escrito Limited U, é porque o item já virou Limited. Se não tiver escrito nada, é porque o item não virou Limited e ainda você tem chance de adquirir o item, tá bom? Então galera, esse foi o vídeo. Tchau, tchau.